Olá, bom dia, boa tarde pessoal. Hoje vamos com uma receita bem rápida do marido, que é bacalhau assado com batatas ao murro. Ele lavou todas as batatas, vai fazer furo em todas elas com o garfo, tempera-se com sal grosso as batatas. Eu acho assim, que em Portugal há várias maneiras de se fazer o bacalhau. O bacalhau é praticamente sempre está presente aí na mesa do português, mas eu gosto muito de bacalhau assim assado com batatas ao murro. Ali estão as postas de bacalhau para assar, as batatas que vão ao micro-ondas por mais ou menos uns 15 minutos. É uma receita até, eu acho que fácil, né? Depois você tira do micro-ondas, depois de cozida, tira o sal, faz uma pequena pressão. Depois é só regar com muito azeite, muito alho. Nessa receita ele desfia o bacalhau, mas é para mim, é para ficar mais fácil para eu comer, para eu saborear essa receita, que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Então, o vídeo é esse, pessoal. Vamos saborear esse bacalhau e bom apetite!